Salve, salve, galera. Salve, salve, nação. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Bruno Castanha, trazendo bastante informação para vocês. Vamos falar aqui de bastidores do Flamengo. Está pegando fogo. A gente vai trazer todas as informações para você. Vamos falar também de mercado da bola aí. Tem o nome do Uribe, tem o nome de Ângelo, tem notícia boa, tem jogador voltando aí. Tem muita coisa nesse vídeo, então peço para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, se inscreva, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like também que é muito importante e vamos lá, vamos torcer que essa semana ainda tem Fla-Flu na quarta-feira. O Flamengo iniciando a sua preparação, treinou ontem e hoje treinando com toda a equipe para amanhã jogar contra o Fluminense, valendo o título da Taça Guanabara, né, galera? Vamos lembrar que o Flamengo joga por dois resultados, pela vitória e pelo empate para conquistar a Taça Guanabara, né, ficar em primeiro no geral e ter a vantagem de dois resultados iguais na semifinal. Se o Flamengo perder para o Fluminense e o Vasco vencer, né, o Bangu, o Flamengo cai para terceiro, né, o Fluminense fica em primeiro, o Vasco vai para segundo e o Flamengo fica para terceiro, pegaria o Vasco na semifinal com o Vasco tendo a vantagem. Então é um jogo importantíssimo até para também, né, o Flamengo conquistar alguma coisa, ganhar alguma coisa, mesmo que seja simbólica, né, a Taça Guanabara, para dar uma amenizada, nada melhor do que ganhar um Fla-Flu, né, o time do Fluminense, o time arrumadinho, né, do Diniz, é um bom time, então, se o Flamengo vencer aí, né, as coisas podem se acalmar, porque dentro dos bastidores lá do Flamengo, na Gávea, tá pegando fogo, galera, é, tá pegando fogo. A gente trouxe até informação na live, né, que um dirigente, né, passou por a gente no Maracanã, né, esbravejando, falando a eleição já começou, a eleição já começou, os caras só querem pensar na eleição e é só em 2024, e falou mais algumas coisas, né, que a gente não vai reproduzir, mas é para você ver como é que tá, né, como é que tá o Flamengo nesse momento. E muito se passa também por Vitor Pereira, pela pressão que o presidente Rodolfo Landim vem passando, né, na situação do Vitor Pereira. Hoje, uma parte da torcida ainda apoia, né, a continuidade do trabalho do Vitor Pereira, mas uma outra parte, né, quer porque quer a saída do Vitor Pereira, achando que vai resolver todos os problemas, né, mesmo sabendo que diretoria errou em planejamento, que até agora não entregou reforço para o Vitor Pereira, né, tem uma série de situações, né, de jogadores que ele não estão bem fisicamente, mas acorda sempre e arrebenta do lado mais fraco. E como o time do Vitor Pereira tá demorando realmente a engrenar, né, jogo contra o Vasco agora, até fez um bom primeiro tempo, né, faltou um pouco de profundidade, né, de tentar ter mais jogador dentro da área, de finalizar mais, mas até ele tava um time mais arrumado no primeiro tempo. Mas no segundo tempo bagunçou tudo, principalmente depois que saiu o gol, né, do Vasco. E aí virou um time bagunça, o Gabigol jogando fora da área, e aí a gente, né, pensa por que a postura do Vitor Pereira tá tão diferente, por que que ele não cobra, por que que ele não tá tão exigente, por que que ele tá tão passivo à beira do campo. E aí nos bastidores do Flamengo, tudo isso é cobrado junto ao presidente Rodolfo Landim, né, os resultados que não tão vindo, né, nos principais jogos até agora do ano, o Flamengo não conseguiu vencer, além desse comportamento do Vitor Pereira, que muita gente tá estranhando, inclusive pessoas, né, que trabalham, vamos colocar assim diretamente, com o Vitor Pereira, né, estão estranhando, porque ele não é dessa forma. Até na live de ontem, nós mostrando vídeos dele, né, quem não acompanhou, eu vi a live de ontem, lá mais pro final, que a gente colocou vídeo dele lá, brigando com o Sheik lá fora, dando resposta pra jornalista em São Paulo, né, uma série de situações, e hoje não, hoje você vê um Vitor Pereira muito passivo. Mas a verdade, galera, é que os lados da diretoria, a gente sabe que tem o lado A, o lado B, né, que você me entende, já pressionam o Rodolfo Landim pra que ele tire o Vitor Pereira e contrate outro treinador. Através de empresários, Jorge Sampaoli, Rory Sampaoli é um nome que já conversa ali com pessoas do Braz, né, uma situação, lembrando que o Sampaoli tá no Sevilha, o time vem muito mal, né, no campeonato espanhol, na Liga, mas tá aí ainda na Liga Europa, e vai jogar na quinta-feira contra o Fenebá do Jorge Jesus. Então teremos Jorge Sampaoli contra Jorge Jesus na quinta-feira. Pra quem vai tua torcida, hein, queria saber. Mas, continuando aqui, uma outra ala da diretoria, sugere o Tite, é, o Tite, fala até em nome de Crespo. Olha isso. Então, ambos os lados pressionam o Landim, o Landim que segura, né, o Vitor Pereira, o Landim que quis trocar ano passado o Dorival e que quis o Vitor Pereira, e aí é pressão tudo lá. Então, o Rodolfo Landim vai se mantendo firme, né, falando que Carioca é preparação, né, mas muita gente já fala que se perder o Campeonato Carioca, que Vitor Pereira não ficaria no cargo, não continuaria no Flamengo. Agora, na quarta-feira, tem algum risco dele cair, Castanha? A princípio, não. Não é intenção, a não ser que possa acontecer, de repente, uma goleada, que a gente espera que passe longe disso, claro que não, e que o Flamengo vença o jogo. Mas estão colocando aqui possibilidades, aí eu acho que ficaria numa situação muito difícil. Mas eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer um bom jogo. Amanhã a gente vai fazer um vídeo aqui também falando, né, sobre escalação, sobre forma de jogar e como até eu vou, na minha opinião também, como eu escalaria o time para, né, quarta-feira para o Fla-Flu. Então é isso, os bastidores estão pegando fogo, muita briga interna, muita discussão, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Também começam aquelas questões de tentar queimar o Marcos Braz, né, e outros, já tudo pensando em eleição 2024. Esse é o Flamengo em ebulição. Então vamos ver o que vai acontecer aí, mas a princípio Rodolfo Landim continua ali irredutível e dando respaldo para o treinador. A seguir veremos mais cenas sobre isso. Tem uma notícia boa aí, né, galera? Pelo menos eu acho, né, o Vitor Hugo já está na transição, está treinando e semana que vem já treina com o grupo, vai ficar à disposição também do Vitor Pereira e vai ser mais um jogador que vai ajudar, principalmente aquele meio campo do Flamengo ali, com poucas opções. O Vitor Hugo vai voltar no momento certo, é um belo jogador também, jogou muito bem ano passado e que vai ajudar o Vitor Pereira. Quem também está treinando muito bem, Bruno Henrique, até agora não sentiu nada, hoje fez trabalho também de finalização, né, e vai caminhando aí para uma volta e de repente no próximo mês já está em campo. Quem também estava trabalhando hoje no campo, mas é dúvida para quarta-feira é o Pedro, tá? O Pedro está treinando, fez lá a parte física, né, mas talvez seja preservado para a semana que vem para o jogo da semifinal. Vou lembrar que o Flamengo joga pela Taça Guanabara, mas já está classificado para a semifinal, independente do resultado. Então o Pedro deve ficar para voltar só na semifinal no dia 15, na quarta-feira que vem é que o Pedro deve voltar a campo. Mais dois desfalques, o Vitor Pereira ganhou para esse Fla-Flu. Tem vários desfalques, né? Davi Luiz, né, que saiu mancando ontem do jogo, foi substituído pelo Pablo, não deve jogar, deve ficar de fora. O Flamengo divulgou hoje que ele já faz tratamento. E outro que esse está descartado, está fora do jogo, é o Thiago Maia, né, que teve uma entorça no tornozelo e vai desfalcar o Flamengo aí, de repente até na semifinal não vai ter tempo de voltar também para ficar disponível. Então mais baixas aí para o Vitor Pereira que tem que se virar, né, e colocar, né, um time competitivo em campo. E dê oportunidade para o Cebolinha, dê oportunidade para o Matheus Gonçalves, faça isso, traga o nosso xerife Rodrigo Caio de volta. Essa aqui é só a opinião aqui, minha opinião em relação a isso. Vamos falar de mercado da bola também nesse vídeo, né? Agora, ontem, né, o Fred Gomes, lá do GM, meu amigo Fred Gomes, estávamos conversando ontem, bastante tempo no Maracanã, né, ontem, né, antes de começar o jogo, antes da bola rolar, trouxe a informação que o Flamengo busca, tem interesse de contratar no meio do ano, que vai ficar livre no mercado, o volante Matheus Uribe. O jogador tem 31 anos, vai fazer 32 agora, né, em março, está no Porto e vai encerrar o contrato dele agora no meio do ano e vai ficar livre. Jogador de seleção colombiana, muito bom jogador, tá? Muita marcação, sabe jogar. Temos aqui os números, né, de Matheus Uribe aqui do Sofascope, aqui para poder passar, né, para vocês. Matheus Uribe aí com 31 anos, é o líder em bolas recuperadas, né, na Liga Portuguesa 22-23. Em 21 jogos ele fez dois gols, 85% no acerto do passe, 67% de acerto de passe longo, 53 desarmes, né, no campeonato, uma média de 2,5 por jogo, 185 bolas recuperadas, uma média de 8,8 por jogo, ou seja, quase nove bolas recuperadas, né, durante um jogo. Então tem números expressivos, é bem marcador, é o que o Flamengo precisa, né, 72% dos duelos aéreos ganhos, né, e tem uma nota no Sofascope de 7, né, ponto 09. Então é um jogador que interessa, eu particularmente gosto, tá, desse jogador, né, o Matheus Uribe, vai fazer 32 anos, alguns já ficam, ah, mas a idade, mas 32 anos ainda dá pra jogar pelo menos mais dois anos aqui em alto nível e ajudar, né, o Flamengo. Agora tem que saber se ele vai querer, né, voltar pra América do Sul, se ele pensa em vir pro Brasil, né, jogar aqui no Flamengo, mas o Flamengo tem interesse sim na contratação desse jogador. Vamos ver se o Flamengo consegue essa contratação. E eu quero saber de você, né, torcedor, o que que você acha? Você gosta dessa contratação? Você conhece, né, o jogador? Você acha uma boa pro Flamengo? Comenta aí, deixa aí nos comentários, a gente vai ler todo mundo e depois vamos debater na nossa live mais tarde. E claro, fala sobre os bastidores também, o que que você acha, né, dessa bagunça que tá o Flamengo. Coloca o seu comentário também, que é muito importante. E Ângelo Castanha, e Ângelo Castanha. Ontem vim em Casagrande, trouxe essa informação. Mauro César também, né, complementou uma informação que a gente já tinha trago, tanto eu e o Robinho. Cada vez mais próximo, né, o Ângelo. O Flamengo já fez proposta, né, 13 milhões de euros por 80% do passe do Ângelo. Então deixaria ainda 20% com o Santos pra uma futura venda, né. O Flamengo fez a proposta, o Santos ainda não respondeu a proposta. Debate, né, internamente lá, né, pra saber se aceita ou não, né, essa proposta do Flamengo. Mas é uma proposta muito vantajosa pro Santos, né. O Santos tem problemas financeiros, o Santos tem que botar cada vez mais os garotos, né, pra jogar e vender. E, né, com certeza, ele jogando aqui bem no Flamengo, um, dois anos, ele ainda tem 18 anos, ele vai fazer 19 só em dezembro. Então ele jogaria todo ano com, né, 18 anos ainda, performando. O Flamengo vende depois mole, mole por 25, 30 milhões de euros. É um jogador habilidoso pra caramba, né, cara, um jogador construtor. Tem algum problema em finalização, é verdade, mas ainda estamos falando de um jogador de 18 anos, que ainda vai amadurecer bastante e que já em mercados aí, né, da própria Premier League, tentou fazer uma contratação dele nessa janela. Então é um jogador que tem mercado. Ele jogando bem no Flamengo, com certeza, o Flamengo depois ainda consegue uma grande venda com esse jogador e o Santos ganharia ainda 20% dessa negociação. Então o negócio deve sair, tá, o Flamengo está tentando buscar. O Vitor Pereira já aprovou esse nome, já pediu desde do ano passado que ele jogou muito contra o Santos. E assim, eu vejo muita gente, né, falando do valor, né, do jogador por ser uma aposta. Mas galera, é aquilo que eu sempre falo, né, se chegasse uma proposta hoje pro França, pro Matheus Gonçalves, até pro Vitor Hugo, por 13 milhões, o Flamengo não venderia, não venderia. O Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros pelo Matheus França, né, e dá pra você ver. E ele é considerado uma joia, né, 2004, um jogador muito promissor. Então acaba sendo um dinheiro muito grande pro mercado interno, mas pensando também que pode ter uma revenda ainda mais alta. Então o Flamengo pensa dessa forma. É um jogador muito habilidoso, que tem o drible, drible em movimento, né, joga da direita pro meio, mas também consegue dar a profundidade. É um jogador que gosta mesmo do drible e tenta o passe, né. Não é um jogador que tem medo de arriscar o passe também. Eu gosto do jogador, eu acho ele muito bom, o jogador. Conheço desde a base, trabalhei com essa geração, né, 2004, eu conheço todos esses garotos muito bem, né, como eu sempre falo, Vitor Hugo, Matheus França, o Andrei, o Vasco, o Matheus Nascimento, o Botafogo, o Ângelo do Santos e tanto outro. A gente conhece bastante essa geração e é, sim, um jogador de muita qualidade. Vai chegar, Castelho, vai jogar no Flamengo, vai arrebentar? Não sei. Mas uma pergunta que muita gente me faz na live, vai tirar espaço do Matheus Gonçalves? Não, não. Vitor Pereira hoje pensa em usar o Matheus Gonçalves como meia, jogando por dentro. Como ele entrou agora no outro Vasco, né, jogando por dentro. E o Ângelo, sim, né, jogar por fora, fazer aquele externo pelo lado direito. Quem sabe até os dois jogando junto. É difícil marcar esses dois, hein. Então, o Flamengo tentando, sim, pra ir caminhar essa contratação, né, pro Ângelo pra chegar aí o mais rápido possível, de repente, ficar até disponível, disponível, né, pras finais aí do Carioca. Não sei se já acabou a inscrição ou se vai ficar só pro Brasileiro e Libertadores. Mas o Santos pode responder. De repente, no dia de hoje, tem alguma novidade, né, em relação ao Ângelo. É, sim, o jogador que o Flamengo quer. Tá bom? Comenta aí também se você gosta do Ângelo, se você acha o Ângelo bom jogador, se você acha caro. Fica à vontade. A sua opinião aqui é muito importante pra gente. E peço pra vocês pra se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like também, que é muito importante. Não esquece do like, não. O like é muito importante. E convidando todos vocês pra estarem com a gente na nossa live mais tarde, pra gente debater muito mais sobre o Flamengo e trazer muito mais informações pra vocês. Tá bom, galera? Então vamos aguardar isso aí. Tem muito mais, né, informação pra gente trazer pra vocês. Mas eu acho que esse vídeo, né, clareou muito aí a cabeça de vocês com muitas informações importantes. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui, agradecendo demais a participação de todos. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e a gente se encontra às 5 horas da tarde aqui com a nossa live aqui no canal Bruno Castanha. Valeu? Tamo junto. Saudações e aquele abraço. Tchau.